Agora estou só. Ah, que vil, que homem, desprezível sou. Não é monstruoso que esse ator aí, por uma obra de ficção, numa paixão fingida, posso forçar uma, sentir o que ele quer, a ponto do seu rosto empalidecer, sair em lágrimas dos seus olhos, suas feições mudarem, a voz estremecer e toda sua expressão se ajustar ao papel que ele representa. Tudo isso por nada. Por Ecoba. Quem é Ecoba pra ele, ou ele pra Ecoba? Para que chore assim por ela. O que faria ele se tivesse a motivação e a deixa da paixão que eu tenho? Inundaria um palco de lágrimas, arrebentaria todos os ouvidos da plateia com palavras medonhas, enlouquecendo os culpados e empalidecendo os inocentes, confundindo os ignorantes, abalando até mesmo os sentidos da visão e da audição. Mas eu, torpe, lerdo, velhaco sem ânimo, vivo na lua, cego e surdo, meus motivos sem conseguir fazer nada. Não. Nem por um rei cuja casa real e tão preciosa vida foram diabolicamente destruídas. Sou, então, um covarde. Quem me chama de vil? Arrebenta minha cabeça, me puxa pelo nariz e me enfia mentira pela goela até o fundo dos pulmões. Quem faz isso por mim? Pelas chagas de Cristo eu mereço. Pois devo ter fígado de pombo sem a bilis que torna amarga a agressão, porque senão já teria alimentado todos os amustres desse lugar com os restos desse verme. Vilão imoral e sanguinário, frio, traidor, depravado, cínico, canalha. Ah, vingança. Mas que asne eu sou. Muito heróico isso. Eu, filho querido de um pai assassinado, incitado à vingança pelo céu e pelo inferno, fico aqui como uma puta, esvaziando meu coração com palavras, preguejando, feito uma cozinheira. Maldição. Vamos, cérebro. Eu ouvi dizer que já ouvi o criminoso que assistindo a uma peça foi pela astúcia e gênio da cena atingido tão profundamente em sua alma que confessou prontamente o seu crime. Pois o assassinato, embora seja mudo, fala por algum órgão misterioso. Vou fazer esses atores representarem uma cena igual o assassinato do meu pai para o meu tio e vou observar suas reações. Vou provocá-lo até onde der. Se ele tremer, eu saberei o meu caminho. O espírito que vi pode ser o demônio. E o demônio sabe bem como assumir uma forma sedutora. E é talvez graças à minha fraqueza e melancolia, pois o diabo tem muito poder sobre almas assim. Ele me arrasta para a minha maldição. Eu quero provas mais reais do que uma visão. É com o teatro que eu vou agarrar a consciência do rei. É com o teatro que eu vou agarrar a consciência do rei. É com o teatro que eu vou agarrar.